Temos de resolver em ordem a x. Temos esta equação com uma raiz em que 1 é igual à raiz quadrada de x a dividir por 3 menos 2. A melhor forma de resolvermos isto é isolar a raiz quadrada e depois elevar os dois lados ao quadrado. E, em princípio, conseguimos resolver a equação em ordem a x. Isto parece muito simples, mas, em geral, quando resolvemos em ordem a x, frequentemente obtemos mais do que uma solução. E, no final, também devemos substituir as soluções obtidas para garantirmos que funcionam. Noutros vídeos já expliquei porque é que, às vezes, obtemos soluções que não funcionam. Vamos resolver isto. Deve ser bastante simples. A primeira coisa a fazer, se nos quisermos ver livros deste menos 2, é somar 2 a ambos os lados da equação. Vamos somar 2 a ambos os lados da equação. O lado esquerdo fica 1 mais 2, que dá 3, que é igual a... Este menos 2 e este mais 2 cancelam e ficamos com a raiz quadrada de x sobre 3. Depois, podemos multiplicar ambos os lados da equação por 3. Vamos multiplicar ambos os lados por 3 e ficamos com 9 igual à raiz quadrada de x. 9 é igual à raiz quadrada de x. E, agora, podemos elevar ambos os lados da equação ao quadrado. Podemos elevar ambos os lados da equação ao quadrado. E, se o fizermos, obtemos 81 igual a x. Só obtivemos uma solução. Vamos experimentá-la. Vamos garantir que funciona para esta equação. Vamos verificar no lado direito da equação original, substituindo x por 81 e confirmar que o resultado dá 1. Então, se agarrarmos na raiz quadrada de 81, que é o nosso x, x sobre 3, isto é o nosso 81, menos 2, quanto é que isso dá? A raiz quadrada de 81... Vamos calcular a raiz quadrada. Lembrem-se, a raiz quadrada é um número positivo. A raiz quadrada de 81 é 9. 9 sobre 3, menos 2. 9 sobre 3 é, obviamente, 3, menos 2. É, de facto, igual a 1. x igual a 81 é, de facto, a solução para esta equação com uma raiz quadrada.